Chegamos no parque, onde eu gosto de fazer os treinos, deixar ele explorar um pouquinho, se ambientizar com o local, vocês vão perceber aí diversos cães, alguns soltos e eu quero que ele me responda muito bem. Quero mostrar para vocês aqui a importância do treinamento e na condução do cachorro, então a gente vai dar umas voltas por aqui e ele só tem que me acompanhar sem me arrastar, sem me puxar, sem nada. Vamos tentar manter o controle aí, a gente vem treinando, senta, vamos tentar manter o controle que a gente vem treinando ao longo desses dias e aqui eu vou cobrar um pouquinho mais dele, então chegou o momento agora de começar a fazer as exposições. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL